Fala aí pessoal, aqui é quem fala Rodrigo e vamos para Guiabá e Botafogo da Paraíba 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2016 É isso aí galera, vamos aí com o Guiabá, 11º colocado com 6 pontos Vem de derrota, fora de casa, 2x0 para o Reimo E encara o Botafogo, 2º colocado com 18 pontos, vitória 2x0 no Salgueiro E o Guiabá já saiu jogando para aqui E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para amanhã os próximos vídeos e muito mais E lá vem o Botafogo, Belo Passa na frente, limpa, bem a marcação, cruzamento lá dentro Mas apenas tiro de meta Lá vem o Botafogo, vice-líder atrás da liderança, Belo Passa, batida para fora É o Botafogo, mesmo fora de casa, querendo os 3 pontos Lá vem o Guiabá, quem sabe a batida Firme Michel Alves Vem pressa na saída de bola Carlão brigou, conseguiu antecipar Alex William tocou para Thiago Amaral Belo 1, 2, Belo 3 Pátio Bruncou para fora Lindo lance Toca aqui, vem ali, vem cá, vai lá Sobrou a batida E quase, quase o gol do Guiabá O time da casa vem segurando o Guiabá, galera, que está aí na Copa Sul-Americana E Copa Sul-Americana você acompanha aqui no canal Lembrando que terça-feira aí sai o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil Que também tem aí o Botafogo da Paraíba Com certeza traremos aí os jogos do Botafogo e do Guiabá aqui no canal E acaba o primeiro tempo O Guiabá 0, o Botafogo também 0 E o Botafogo já saiu Jogando por aqui, pessoal, passadores Por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para os vídeos da Série C E continue em Firmforts aqui no canal E vem trabalhando o Guiabá de pé em pé Jogando em casa, precisa da vitória Está em uma situação muito difícil A equipe do Guiabá Pressiona por aqui o Djavan Toca para Varley Vem para cima com o Botafogo Belo lance Aperta a marcação e fica com a bola o Guiabá Vai passando o tempo Vem trabalhando de pé em pé Enal Toca para Diogo Diogo para Juba Volta aqui para armar jogada Abre aqui no meio Vem trabalhando o Guiabá O Botafogo não consegue roubar essa bola A equipe da casa vai se segurando Mas precisa vir para o ataque, meu Esse resultado aí, nada é a mesma coisa Pedro Castro Tenta ficar com ela Não consegue Carlão Tocou para Diogo Amaral Pressiona a marcação e fica com a bola Rodrigo Silva Lá viu o Milxará Trazendo o Botafogo para o ataque Tem toda a sequência Mas não conseguiu Pressiona Jefferson Recife Tocou Para Danielzinho Cruzamento lá dentro Ele tira a zaga A bola vai sobrar aqui na entrada da grande área Mas sobra para o Guiabá Que tem uma última chance Pressiona a marcação Os vizinhos vão dar sequência no lance Juninho perde para Pedro Castro Agora é com o Botafogo É um perde-roba incrível E acaba o jogo por aqui Guiabá 0 Botafogo também 0 É isso aí galera Mais um grande jogo da Série C Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ver os próximos vídeos E muito mais Série A, Série B Do Campeonato Brasileiro Série C E muito mais E é isso aí Também curta o canal Nas redes sociais Pense em poker Twitter e Instagram E é isso aí pessoal Canal Rodrigo M18 Tá aqui O melhor time É o seu